Meu nome é Fred, como o André já disse e como está aqui no slide. Para mim é motivo de muita alegria estar aqui. Eu conheci o Eagles, acho que em 2015, através do André Menezes. Sou amigo do André já vai fazer acho que 15 anos. E o André é uma das pessoas que impactou muito a minha vida. Durante a nossa jornada, durante a nossa caminhada, nós temos pessoas que impactam as nossas vidas. Para que depois a gente possa passar isso para frente. E o meu objetivo aqui hoje é esse. Passar um conteúdo para você que de alguma maneira gere valor, impacte a tua vida, o teu negócio. Hoje eu vou me concentrar mais na figura do indivíduo. Nós vamos falar sobre o ser humano, como que você tem uma vida plena. E obviamente que o desdobramento disso é você melhorar o teu negócio. Quando você melhora como pessoa, você também melhora o teu negócio. E eu vou tentar ser bem rápido aqui, porque o nosso tempo sempre é bem curto. E a gente tem bastante conteúdo para passar. Então vamos lá. Como conquistar uma vida plena e uma vida bem sucedida? Muitas coisas que eu vou falar aqui para você, talvez você nunca ouviu falar. Tem uma frase que eu gosto muito dela, que é assim. O peixe não sabe que a água existe. O que significa isso? O peixe está imerso na água e para ele, no oceano, e para ele não existe natureza, terra, o mundo. Se você pegar e tirar ele de dentro, do mais profundo oceano e mostrar para ele, tem um mundo lá fora, fora da água. E isso significa que muitas vezes nós estamos imersos na nossa bolha de conhecimento e nós não sabemos que existem muitas coisas boas para nós aprendermos, novas habilidades para nós desenvolvermos. Então é importante nós expandirmos a nossa mentalidade, expansão de mindset. Essa é a frase do momento. Então é importante você expandir a sua mentalidade para que você possa experimentar novos níveis de felicidade, de resultados e novos níveis de realização na sua vida. Só que muitas coisas que eu vou falar aqui você já sabe, ok? Tem muitas coisas que eu vou falar que talvez eu só vou relembrar a você. O grande desafio da humanidade, eu acredito, vou falar de algumas crenças, de algumas coisas de como eu percebo a vida e o mundo. Eu acredito que muitas coisas que nós precisamos para ter uma vida abundante e feliz, nós já sabemos. Mas tem uma frase que o Morfeu, ele fala para o Neil, lá na Matrix, né? Existe uma diferença muito grande entre conhecer o caminho e percorrer o caminho. Então, se eu falar para você como que você vende mais, como que você aumenta o faturamento da tua empresa, talvez você já saiba o que você tem que fazer, mas por que você não faz? Por exemplo, vou me usar como exemplo aqui, tá? Eu preciso emagrecer, eu estou com 100 quilos, eu já sei o que eu tenho que fazer para emagrecer. E por que eu não faço? Vou perguntar aqui, responda para você, quem que está no mesmo dilema que eu? Você sabe que você precisa emagrecer, você já sabe. Às vezes você vai, quando você contrata uma nutricionista, você só está indo reforçar a sua mente uma coisa que você já sabe que você tem que fazer. Então, na verdade, o que nos falta, o grande desafio da humanidade, é o combustível emocional, porque o combustível da ação é a emoção. Fala para quem está do teu lado, o combustível da ação é a emoção. Mais importante do que a inteligência é a vontade. A inteligência, ela mostra qual é o caminho, mas a vontade é que te dá energia, o desejo, né? Ele que te dá energia para você se levantar e fazer o que tem que ser feito. Segundo Napoleão Hill, o ponto de partida de qualquer conquista é o desejo. E antes do desejo, tem uma coisa que vem antes do desejo, vem o estímulo. E o que eu vou fazer aqui hoje é provocar alguns estímulos para fomentar um desejo dentro de você e com isso daí você praticar o que você já sabe que você precisa fazer. Olha que interessante isso. Mas vamos lá, como que a gente alcança uma vida plena? Vamos começar com alguns dados. Hoje, 97%, isso aqui são alguns dados da ONU, tá? 97% da população mundial sobrevive. 2% tem uma vida boa e apenas 1% dos 7 bilhões de habitantes consegue realizar os sonhos. Quem é que quer realizar os sonhos? Ok? Então você vai se encaixar nesse 1%. Aproximadamente esse percentual também, de 97% da população, não obstante o grande número de pessoas que sobrevivem, 97% da população não sabe por que nasceu. Não sabe qual o motivo pelo qual elas estão aqui na Terra. Não encontraram ainda o seu propósito. E um dos combustíveis, eu aprendi isso com o meu amigo André, um dos combustíveis para você realizar algo, chama-se significado. Quando você encontra uma vida com significado, quando o teu negócio, ele tem um significado, você não faz o que você faz só para ganhar dinheiro, você encontra a disciplina para fazer o que tem que ser feito e alcançar os resultados. Só que 97% das pessoas no mundo hoje não sabem por que nasceu. Existem dois grandes dias na nossa vida. O primeiro é o dia que você nasceu. O segundo é quando você descobre qual é a sua vocação. O que de fato você está fazendo aqui na Terra. Olha que interessante. Hoje, 45 milhões de brasileiros, isso é um dado do Banco Mundial, estão abaixo da linha da pobreza. Existe a curva social, existe um status que você está abaixo da linha... Não é que você está classificado como pobre, você está classificado como alguém abaixo da linha da pobreza. O que te qualifica, o que qualifica um indivíduo que vive abaixo da linha da pobreza? Segundo o Banco Mundial, esse número, até 2017, era um indivíduo que tinha uma renda de R$ 240,00 por mês. E até 2017, o Brasil tinha 8 milhões de pessoas nessa realidade. Em janeiro de 2018, o Banco Mundial mudou esse indicador. E hoje, um indivíduo que está abaixo da linha da pobreza é um indivíduo que vive com R$ 450,00 por mês. Olha esse primeiro dado que é alarmante. 25% da população está abaixo da linha da pobreza. 45 milhões de brasileiros vivem nessa condição. A gente tem hoje aproximadamente 13 milhões de desempregados e 27 milhões de profissionais subaproveitados. O que é um profissional subaproveitado? Um profissional que tem poucas demandas, alguém que trabalha meio período, que não tem uma carteira registrada, que não tem, talvez, o seu regime de contratação, ele é informal, e existem 27 milhões de profissionais no Brasil hoje nessa condição. E a minha pergunta para você é, qual é a origem da miséria? Por que a gente tem todos esses dados no Brasil, que é o maior fabricante de aviões do mundo, o Brasil que a gente pode pegar várias categorias, além de ser pentacampeão no futebol? O Brasil é muito bom em várias outras áreas. O Brasil que é um país cheio de recursos, que é o quinto maior país de extensão territorial. O que você planta no Brasil nasce, vocês concordam que o Brasil é uma terra fértil? Que não é só os Estados Unidos que é uma terra cheia de oportunidades? E por que tanta miséria? Qual é a origem da miséria? A origem da miséria é a mentalidade errada. A miséria é um subproduto da ignorância, da alienação. Não entenda ignorante no termo pejorativo, o burro, não é isso. Ignorância é alguém que não teve acesso à educação. E aí, a partir disso, ela desenvolve uma mentalidade errada. E isso acontece por dois fatores. Primeiro, o nosso cérebro não é programado para ter abundância. O teu cérebro é programado para sobreviver. Eu estava fazendo essa palestra outro dia com um grupo de pessoas, e eu perguntei, quem é que, o ano passado isso, quem é que você começou o ano e falou assim, esse ano eu vou ficar milionário? Ou você tem uma data para falar assim, não, tal data, eu vou ter um milhão de reais líquido na conta. Ninguém levantou a mão. Aí eu perguntei assim, quem é que você começou o ano e falou, não, esse ano eu limpo o meu nome. Não, eu vou colocar uma data, nessa data aqui eu não vou me dever para ninguém. Eu estou fazendo uma pesquisa para um cliente, um dos trabalhos que eu tenho, eu trabalho com marketing, o André colocou aqui, e ontem eu estava mostrando para ele, a gente vai franquear essa empresa, e é uma empresa que trabalha com empréstimo consignado. O Google tem uma ferramenta chamada planejador de palavra-chave, é uma ferramenta gratuita, e é uma das maiores ferramentas de pesquisa do mundo hoje. Hoje no Brasil existem por mês, cerca de 2 milhões de buscas com a palavra empréstimo consignado, crédito pessoal. Olha isso. Saiu uma pesquisa recentemente que 70% da população tem algum tipo de inadimplência, ou alguma conta atrasada, e as pessoas estão querendo dinheiro, só que dinheiro você não resolve com dinheiro. Estranho isso, não é? Dinheiro, problema financeiro, você não resolve com dinheiro. Como que resolve problema financeiro, Fred? Com criatividade. Só que o nosso cérebro, ele acha o seguinte, a pessoa vai lá, pega um empréstimo, ela quita algumas contas, na verdade, ela está devendo 10 mil, aí ela pega 10. Aí ela vê 10 líquidos, aí com 5 ela quita, os outros 5 ela vai fazer uma viagem, vai comprar uma roupinha, vai fazer um puxadinho atrás da casa. E, na verdade, o ciclo nunca para. Na verdade, eu estava outro dia ministrando um grupo de empresários, para que o dinheiro serve? Quem aqui arrisca? Vai, dois voluntários. Para que serve o dinheiro? Quem arrisca? Eu vou chamar alguém aqui na frente agora. Calma. Já deu um friozinho na barriga para alguns aqui. É que aqui essa parte do abdômen, ela habita. Essa parte do abdômen, do corpo humano, ela tem 100 milhões de neurônios. Por isso que você sentiu esse friozinho na barriga. Eu não sou coach, eu não sou neurocientista. O que eu estou apresentando para você aqui são as coisas que eu venho aprendendo nos últimos 5 anos. Porque eu quebrei muito a cara, e aí eu entendi que eu precisava entender por que eu estava dando errado. E eu fui começar a pesquisar como é que a mente funciona. O que uma pessoa de sucesso faz para ela ter sucesso? Alguém falou aqui, dinheiro serve para atender as necessidades. Não. Dinheiro serve para fazer mais dinheiro. Você gera um dinheiro, com aquele dinheiro o que você faz? Você gera um segundo dinheiro. O segundo dinheiro você paga a conta, você gasta. Se eu perguntar aqui, quem aqui é empresário? Um do... A grande maioria. Eu estava ministrando um curso sábado em Guarulhos, 100% de empresários. Tinha cerca de 25 pessoas. Quem aqui é... Seu custo de vida é acima de 10 mil reais, um monte de gente levantou a mão. Quem aqui viajou nos últimos 6 vezes, um monte de gente levantou a mão. Quem aqui investe acima de mil reais em marketing? Ninguém. 90% não investe em um real. Eu nem sei como é que eu chego nesse resultado, Fred. Porque o nosso olhar para o dinheiro está distorcido. E esse é um grande problema. Então, o nosso cérebro foi programado para manter a sua sobrevivência. Não para você ter sucesso. Esse é um dos pontos que faz com que nós cultivemos a escassez. E essa é uma cultura coletiva. O segundo ponto, nós fomos formados a vida inteira para trabalhar e não para enriquecer. Se você pegar o Brasil, por exemplo, a cultura que existe nesse país, agora, de 5 anos, de 8 anos para cá, que o Brasil está se desenvolvendo, está despertando para o empreendedorismo. Você sabia que mesmo na crise, o ano passado, o Brasil formou mais de 10 mil novos milionários? Então, olha como o Brasil está despertando para o empreendedorismo. Mas a cultura nesse país sempre foi. Eu vou trabalhar, vou estudar, vou entrar em uma multinacional e vou conquistar a estabilidade. E aqui no Brasil, se você conquistou um emprego que te dá 5 mil reais de salário, você tem um ticket bacana e tem férias no fim do ano, você venceu na vida. E está tudo bem. Está tudo bem se essa é a porção que te faz feliz. Não existe mentalidade errada, na verdade. Existe mindset, mentalidade, que está adaptado para os teus objetivos. Se o teu objetivo é ter uma vida plena, é se tornar a tua melhor versão, é prosperar, porque você quer gerar valor, você quer devolver esse valor para a sociedade, você quer abençoar a tua família, então você vai precisar se construir, você vai precisar vencer as suas crenças e mudar a tua mentalidade. Faz sentido ou não? Eu estou indo rápido, porque tem muita coisa para passar aqui. O sonho brasileiro é se formar, entrar em uma multinacional e buscar estabilidade. Quem aqui já ouviu falar do sonho americano? O sonho americano é um estilo de vida. O sonho americano nasceu lá com Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, eles que criaram a cultura do mastermind. Em 1776, os Estados Unidos eram uma extensão da Inglaterra e havia uma cultura de sangue azul. Quem nasceu rico vai ficar rico, quem nasceu pobre vai morrer pobre. E aí eles lutaram pela independência dos Estados Unidos e a ideia é 56 homens formar um país cujos pilares seriam oportunidade e liberdade. E o sonho americano é esse. Um dos pilares que norteia o sonho americano é conquistar o primeiro milhão com 21 anos de idade. Olha a diferença do sonho brasileiro. eu preciso entrar em uma multinacional, eu preciso garantir a minha estabilidade e a gente está vendo que estabilidade não existe. Quando você está no emprego, você está vendendo horas. E aí a pior coisa que você pode fazer é vender o seu tempo. Por quê? Porque o seu tempo não é escalável. E no empreendedorismo, você tem a possibilidade de escala. Se a mentalidade é errada, o dinheiro não resolve. Olha que interessante. Esse camarada aqui, Michael Carroll, ele ganhou em 2002 na loteria um prêmio de 9 milhões de libras, mais ou menos 26 milhões de reais. Dá para fazer uma boa feira, né? Não precisava mais trabalhar. Estava falando com a minha esposa, meu, eu ia pegar e ia ficar um ano viajando. Ia tirar um ano sabático. Depois eu ia comprar tudo que um dia a minha mente falou que eu nunca vou ter. Ia gastar uns 3 milhões só para descontar todos os anos de luta. Mesmo assim, cara, o cara tem que ser muito bom para ele gastar tudo. Ele não precisava trabalhar mais. Mas ele conseguiu, olha o mindset, prostituição, festa, a mentalidade, né? Dinheiro é para gastar. Dinheiro não é para gastar. Dinheiro é para fazer mais dinheiro. Dinheiro não é para gastar nem para pagar conta. É para fazer mais dinheiro. Como que está meu tempo aí? Está na metade? Deixa eu só ver aqui, porque eu estou na metade da palestra. Está na metade. Maravilha. Em 2010, ele estava trabalhando como gari. Ele trabalhava como gari, ganhou na loteria, oito anos depois, ele não tinha mais nada. E mais de 90% das pessoas do Brasil que ganham na loteria, depois de cinco anos, elas estão mais pobres. Então, não é o dinheiro o teu problema. A falta de dinheiro, ela é um sintoma, ela não é um problema. Se você vai fazer um empréstimo, é a mesma coisa que se você tivesse... Preste bem atenção no que eu vou te falar. Se você tem um problema financeiro e você vai fazer um empréstimo para resolver isso, é a mesma coisa que você pegasse uma gripe, ficasse abatido, e aí você fala, puxa, eu vou passar uma maquiagem para eu restaurar meu rosto, para eu ficar com o rosto bem e tal. Resolveu o problema? Não. Então, você vai pegar aquele dinheiro e não vai resolver. Você vai resolver temporariamente. Por que algumas pessoas, elas chegam num teto, batem no teto e voltam? Começa a trabalhar. Passa um tempo, fica desempregado de novo. Começa a vender. Começa a empresa a prosperar. Passa um tempo, a empresa vai mal de novo. Taca o nome limpinho, resolveu o problema. Passa seis meses, taca o nome sujo de novo. Você tem um teto aí que você está batendo e você precisa ajustar as suas crenças para vencer isso. Ok? Então, qual é o seu mindset? Depois disso, isso posto, qual é a sua mentalidade? Fred, a minha mentalidade é boa. Eu realmente já conheço o que você está falando. Você conhece, mas você aplica. Mindset. Essa palavra, ela é a junção de duas palavras. set up da mente. Set up significa configuração boa. Configuração da mente. Mindset, trocando em miúdos, é a sua mentalidade. É o seu mapa. É como a sua mente está configurada. Como que a nossa mente é configurada? Como que a nossa mente... A maneira que você pensa hoje, como que isso se formou? Por duas maneiras. Impacto emocional e repetição. Você aprende algo por impacto emocional. Quantos impactos emocionais com nove anos de idade? Eu tenho irmão dez anos mais velho que eu. Ele é mendigo. Ele mora na rua hoje. Faz cinco anos, sei lá, seis anos que eu não tenho contato. A família não tem contato com ele. E, lamentavelmente, ele tomou o caminho do alcoolismo e tal. E com 18 anos, e nessa época eu tinha oito anos, ele chegou em casa, um dia, alto, e começou a brigar com o meu pai. E aquilo virou uma rotina. E eu passei a minha infância vendo a viatura chegando na minha casa, a casa destruída. Eu ia para a escola no dia seguinte, todo mundo, ah, esse é o menino que teve a briga lá, que teve o escândalo lá. Isso trouxe um impacto emocional. Com 18 anos, eu era uma pessoa tímida, era uma pessoa complexada, e eu achava que eu nunca ia dar certo na vida. Então, olha que interessante. Tem várias coisas que aconteceu com você ao longo da sua infância, da sua adolescência, e talvez até nos últimos episódios da tua vida, que trouxe impacto emocional, ou que trouxe repetição, ou por tradição. O seu pai, os seus pais ensinaram para você que quem tem dinheiro não é honesto. Então, você tem uma crença de que quem tem dinheiro, quem chegou lá, não chegou lá ilicitamente. e você tem como valor integridade. Você vai prosperar? Não. Porque quando você estiver prosperando inconscientemente, o teu cérebro vai dar um jeito de te sabotar. Por quê? Porque quem chegou lá não é honesto. Então, olha a importância de trabalhar o seu mindset, a sua mentalidade. Agora, a pergunta é, qual é o seu mindset? Como é que eu sei qual é a minha mentalidade? É fácil, olhando para os resultados da sua vida. Você está contente com a sua vida conjugal? Você tem o casamento dos sonhos? Você está contente com a sua vida financeira? Olha para todas as áreas da tua vida. Todas, todas. E você dá uma nota de 1 a 10. Se você não está contente, esse fracasso ou esse sucesso, na verdade, não é um fracasso ou um sucesso. Ele é só um resultado subproduto de como você pensa. Não é culpa do governo, não é culpa do marido. A sua felicidade, ela só depende de você. Quem é o único responsável pela sua felicidade? Hã? Quem? Você. É duro de ouvir isso. Vou falar uma frase aqui que ela é dura, ela é pesada. Ok? Mas ela vai fazer você se mexer. Você tem a vida que você merece. Eu tenho a vida que eu mereço. Se você mudar o seu posicionamento e você só muda o seu posicionamento mudando a chave aqui dentro primeiro, automaticamente, você vai mudar os resultados. Ah, eu quero ter uma vida maravilhosa, eu quero jogar a Copa. E hoje, talvez, você está jogando a Várzea. Ok? Vamos ser otimistas. Você está na segunda divisão. Só que você quer jogar o Campeonato Brasileiro. Como que você vai chegar no Campeonato Brasileiro? Existe uma única maneira de você chegar lá. Você só sobe de nível, você só vai jogar o Campeonato Brasileiro se, estando na Várzea, você jogar como os jogadores do Campeonato Brasileiro jogam. Tendo a mesma disciplina, a mesma perseverança e eliminando toda a vitimização da sua vida. Ok? Ou você se vitimiza ou você assume o controle da sua vida. O poder pessoal. Está pesado, queridos? Posso continuar? Agora vai ficar mais pesado, hein? Estou brincando. Então, a pergunta já não é agora, o que eu vou alcançar? A pergunta é, quem eu preciso me tornar para alcançar o que eu quero alcançar? Quem você é hoje é fruto, vamos pegar aqui os últimos 10 anos, das experiências que você teve, porque a experiência traz um impacto emocional. As pessoas que você conviveu, o ambiente que você passou o tempo, o Eagles é um ambiente, por isso que é importante você cultivar e vir aqui a cada 15 dias, você está fazendo um investimento pessoal. E quando você traz alguém, graças a Deus, um dia o André me trouxe no Eagles, faz 3 anos que eu frequento o Eagles. Então é importante que você venha e que você leve esse valor para outras pessoas. Traga outras pessoas, porque aqui é um ambiente que te faz bem. Os livros que você leu, os filmes que você assistiu ou o conteúdo que você introduziu, isso formou a tua mentalidade. E a tua mentalidade, a tua consciência, ela é formada disso. O seu mapa mental, como você percebe o mundo, o seu conjunto de crenças, os seus valores, as suas emoções e as suas percepções. E a partir disso é que a roda da vida gira. a partir de uma crença, você tem um potencial empregado para uma determinada realização. Esse potencial empregado vai determinar qual é a profundidade do seu comportamento e esse comportamento vai determinar o resultado que você teve. E o resultado vai fazer o quê? Ou ele vai quebrar ou ele vai transformar a crença ou ele vai reafirmar ela. Imagina que você, tem alguém aqui que faz multinível, rinodê, tem alguém aqui? Já levanta a mão e já faz a propaganda. Imagina que eu te, eu não faço multinível, eu só estou usando como um exemplo. Imagina que você faça multinível, eu faço multinível e eu convido você. Cara, se você vender esse frasquinho aqui, você vai ganhar tanto. Se você vender 50 por mês, você tem, você duplica o teu salário. Aí eu fico lá duas horas te convencendo, porque eu sou persuasivo, porque eu falo bem. Aí eu consigo te convencer e você reluta. e você dá o chequinho, compra o kit, mas você está relutando aí dentro. É a sua crença, falando mais alto. A sua crença destrutiva, falando mais alto, sabotadora. E aí você vai vender, a primeira pessoa que você aborda, fala, nossa, esse produto não presta, sai daqui, você agora está com isso também. Aí você fala, está vendo? Caí nessa. Só que eu pego uma outra pessoa que estava na mesma reunião que você estava, que eu te vendi o kit, ela vendeu, ela olhou e falou, meu, posso dobrar o meu salário? Eu não vou dobrar, eu vou triplicar. O sentimento dela é diferente, o pensamento dela é diferente. A primeira pessoa que ela aborda, ela toma um não também, mas não tem problema, porque a força de vencer é maior, a vontade de dar certo é maior, e ela continua, ela continua, até que ela chega no sim. Aí ela vê o dinheiro, e ela fala, meu, eu tenho que ir. Daqui a pouco, no fim do mês, ela triplicou o salário. O resultado fez o quê? Fortaleceu a crença, e esse ciclo não para. Por isso quem é pobre, às vezes fica mais pobre, e quem é rico, fica mais rico. Não é uma questão cultural, é uma questão de ciclo mental. E eu não estou falando de dinheiro, não, eu estou falando de gente pobre de espírito, pobre emocionalmente. Você já conheceu alguém que é pobre emocionalmente? A pessoa só tem tristeza para dar, ela só tem depressão para dar, e tem pessoas que elas são ricas, e às vezes a pessoa está lá, ele é mecânico, o turno dele acaba às sete horas da noite, no sábado, vai para casa com a mão cheia de graxa, sujo, feliz da vida, porque ele é rico emocionalmente. Bom, a jornada que a gente tem aqui, eu já estou finalizando, você sair do teu status quo, o seu estado de origem, ou o teu estado atual, as suas crenças, você está identificando aqui, você tem crenças que são empoderadoras, e você tem crenças que elas podem ser destrutivas. Fred, eu preciso transformar essas crenças, para começar uma jornada, para uma vida extraordinária. Não importa a sua condição financeira, o teu histórico de fracassos, a família que você nasceu, onde você mora, se você deve, se você tem 100 mil, não interessa a sua condição. Qual é o único fator para você viver isso daqui? A sua decisão. Essa é uma frase do Tony Robbins. Não importa a sua condição, mas a sua decisão, para você mudar o seu destino. E eu tinha um amigo, que ele é bem brincalhão, isso aqui é piadinha de bar, fala assim, nascer pobre não é escolha, mas morrer pobre é. Ok? E você pode levar isso para todas as áreas, não só para a financeira. Você pode, até aqui, ter tido um histórico emocional ruim, mas você pode decidir ser feliz, você pode ressignificar, ver a sua vida como ela está hoje. E entender que tudo que você passou hoje, foram experiências que te trouxeram até aqui. E daqui a diante, você vai fazer diferente. Aqui a gente tem, para encerrar, a mudança, ela começa a partir da consciência. Eu estou trazendo você aqui para um nível de consciência que você não tinha, coisas que você não sabia. Ok? Nós temos quatro níveis de consciência. Essa matriz é o incompetente e inconsciente. Incompetente não é o termo pejorativo, tá? É simplesmente você não ter uma habilidade ou um aprendizado. Eu não sei que não sei. Quem aqui já ouviu falar na expressão mapa não é território? Levanta a mão. Meu Deus, olha isso. Duas pessoas. E uma foi a que eu aprendi. Eu aprendi com o André isso. Olha só que interessante. Eu vou explicar já já o que é mapa não é território. O que significa isso. Mas você nem sabia que isso existia. Isso estava fora. Você está dentro lá do oceano, o peixinho, lembra? Isso estava fora do teu radar. Então, até aqui, você está no momento da ignorância. Depois você passa a reconhecer. Ah, agora eu sei que eu não sei. Esse é o primeiro passo para você começar a trilhar novos níveis da tua vida. Depois você tem o competente e consciente. Por quê? Porque a partir do momento que você tem consciência que você não sabe, agora você tem que fazer o quê? Buscar o conhecimento. Aí você vai se tornar competente. Alguém que conhece. Até que você chega no competente e inconsciente. Você praticou, você aprendeu, e agora você se tornou maestro. Você domina um tópico, um assunto. Nem você sabe que você tem tanto domínio assim. Casamento, por exemplo. Fred, eu não sei viver. Eu não sei viver conjugalmente. E a vida está me dando uma espaulada. Só que se você começar a ter humildade e buscar aprendizado, como que você vai ter um casamento dos sonhos? Quebrando muito a cara. Tomando muitas atitudes erradas. Errando muito no teu casamento. Mas vai chegar uma hora que você vai se tornar maestro. Como que você se torna um excelente negociador? Negociando errado. Eu fui, eu frequento uma igreja que fica na zona leste. E a gente comprou um carro e tal. Minha esposa, ela dirige assim, bem pouco. E ela, ah, eu não gosto de pegar a marginal. A única maneira de você tirar essa insegurança é pegando a marginal. Então, o fracasso não é o oposto de sucesso. O fracasso é o caminho para o sucesso. Então, se você está errando, parabéns. Porque você está se expondo ao fracasso e você está no caminho para chegar ao sucesso. E para se tornar maestro. Para fazer negócio. Para criar, para ser um ótimo pai. Para ter um casamento dos sonhos. Para gerar valor para o próximo. E para ter uma vida plena. A sua mentalidade, ela vai refletir todas as áreas da sua vida. Ou o contrário. Todas as áreas da sua vida refletem a sua mentalidade. O que é uma crença? Estou finalizando. Uma crença é uma permissão. Às vezes, você tem a habilidade para ter um bom casamento. Mas você tem uma crença porque o casamento dos seus pais deram errado. Você tem uma habilidade para negociar. Mas você tem uma crença de miséria. Ou de pobreza. E a crença não te permite. Vocês estão gostando da palestra? Olha, cuidado em que eu vou. Está aqui na minha mão. Microfone, é pesado. Eu tenho habilidade para dar a palestra, ok? Mas e se eu tenho uma crença de complexo? Nossa, eu acho que eu não vou conseguir. Tem muita gente. Olha essas pessoas todas me olhando. É, rapaz. Você não sabe a conversa interna aqui do palestrante. E se o pessoal não aprovar? Nossa, o André é o cara que eu aprendi a maioria das coisas. Eu vou ficar inseguro com ele aqui. O pastor. Quer dizer, a minha crença pode inibir o meu potencial. Vocês estão entendendo a seriedade de trabalhar a sua crença? E no final eu vou falar de um programa aqui de dois... Estou brincando. Estou brincando. Não vou vender nada. Mas é importante que você busque um programa, que você busque na internet, que você busque ferramentas para você trabalhar as suas crenças. Não tente vencer sozinho. Ok? E a crença, ela é uma permissão. Quando você trabalha a sua crença, você pode até não ter habilidade. Mas só o fato da sua crença ser empoderadora, você vai que vai. Você desenvolve. Bom, algumas crenças aqui. Vamos nomear as crenças, né? O Daniel Goleman, que escreveu Inteligência Emocional. Aliás, eu recomendo você ler esse livro. Ele fala que nós temos que dar nome. Porque quando você dá nome para a emoção, você traz essa emoção para a consciência. Você está sentindo culpa. Quando você estiver sentindo algo ruim, identifica o que é isso. É medo, é angústia, é culpa. Quando você dá um nome, você está trazendo para a consciência. E quando você traz para a consciência, você vai entender qual é a causa para você eliminar esse sentimento. Isso é gestão emocional. Algumas crenças aqui. Eu não nasci para dar certo. Não é comigo. Isso é crença. Isso é história interna. Conversa interna. Eu nunca vou ser rico. Conversa interna. 67% dos bilionários construíram fortuna a partir do zero. Não foi herança recebida. Acho que 32% foi herança recebida. E 6% foi o espermatozoide sortudo. O cara casou com a mina lá, ricona. Ou a mina casou com o cara ricão. Mas 67% dos bilionários construíram fortuna a partir do zero. Então, essa coisa. Eu nunca vou ser rico. História interna. Comigo não funciona. E tem gente que está com essa historinha agora aqui. Porque a crença, quando você cutuca ela, aparece que nem o Alien. Já assistiu o Alien? O oitavo passageiro. Denunciei agora a idade, né, irmão? O Alien, ele sai assim, você começa a cutucar. Aí a conversa interna vem. Não, mas tudo isso aí para mim. Se ele soubesse a minha história. Então, é para você mesmo essa palestra. Esse conteúdo é para você. Eu não dou para ser vendedor. Cara, vender é a maior habilidade. Para você casar, você tem que vender. Você imagina que essa carcaça aqui para eu casar. O quanto que eu tive que vender para minha esposa. Meu, você vai ser a mulher mais feliz do mundo. O que é vender? Vender é a única habilidade que pode te tornar rico. A habilidade de vendas é a única habilidade que pode me prosperar. O que é vender? É promover a percepção de valor sobre alguém ou alguma coisa. A ponto que a outra pessoa queira trocar valor por isso. Olha que bacana. Então, fala assim, eu sou uma pessoa extraordinária. Eu sou uma pessoa extraordinária. É isso aí. Me tornar uma pessoa extraordinária para criar uma vida e um negócio extraordinário. Sucesso para você, pessoal. E muito obrigado pelo seu tempo aqui. Show.